Senhor, hoje eu fiquei sem palavras E o que me resta agora é cantar E o som da minha voz se propaga Pelas estradas procurando ajuda No caminho da lembrança lá chegou E em frente à saudade ela parou E a luz dos bons momentos se acendeu Pra provar que o que foi bom Dentro de nós permaneceu E a minha esperança, ó Senhor Está guardada com a chave Das promessas que Tu fez em meio à dor Nada vai me separar do Teu amor Pela vida ou pela morte Eu defenderei Teu nome, ó Senhor No caminho da lembrança ela chegou E em frente à saudade ela parou E a luz dos bons momentos se acendeu 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 Pela vida ou pela morte Eu defenderei Teu nome, ó Senhor E a luz dos bons momentos se acendeu E a luz dos bons momentos se acendeu E a luz dos bons momentos se acendeu Obrigado.